Graças a Deus, pessoal. Como o dia dos pais, a gente também tem, como o nosso apóstolo falou, sobre a questão do pai espiritual. E como a gente vê na Bíblia o apóstolo Paulo sendo para Timóteo e para Tito um pai espiritual como um exemplo, a gente também tem o nosso apóstolo. E a gente não pode deixar passar batido esse momento de honrá-lo, a vida dele como nosso pai na fé. A gente tem um pai como um exemplo, e é muito interessante a forma que ele agiu ontem também, diante da imposição de Nina, isso foi importante. Para quê? Para que as pessoas venham para cá celebrar e ter exemplo. Então, hoje a gente tem o nosso exemplo como o nosso pai da fé, que é o nosso apóstolo Nivaldo. A caminhada, eu sou um dos que está aqui desde o começo, me viu nascer espiritualmente, estou aqui, até quando o papai do céu sempre permitiu estar debaixo dessa cobertura, e vamos embora e estamos juntos até depois do fim. E nesse momento, a gente conversou com as pessoas, e é o momento da gente trazer a nossa honra, o nosso presente para o nosso apóstolo Nivaldo. Eu queria que vocês ficassem de pé, a gente vai orar pela vida dele, e além de orar, aquele que poder honrá-lo, honrar a vida dele, a gente não pode perder esse momento. Acertam? Quem puder trazer a sua oferta, o seu presente, vai colocar aqui? Ali? Pronto. Você coloca o seu presente, quem trouxe o presente, uma oferta, você pode colocar ali, enquanto a gente vai orar pela vida dele, está certo? Bom é ter paz espiritual, muito bom. Bom é ter paz espiritual, muito bom. Bom é ter paz espiritual. Vamos orar pela vida do nosso apóstolo, nosso Pai na fé. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós trazemos a Tua bênção sobre a vida do apóstolo Nivaldo. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem trabalhado e feito muitas coisas pela vida dele. Mas nesse momento, nós queremos fazer uma oração específica. Que os caminhos se alarguem, que as portas se abram, e que as provisões venham sobrenatural sobre a vida dele. O Senhor sonda e conhece o coração do homem. Foi o Senhor que colocou projetos e sonhos no seu coração. Que nesse momento, levante pessoas nos quatro cantos do mundo e venha trazer a provisão que ele necessita para a construção dos seus sonhos. Pois a Tua palavra declara que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós. E esse poder é que acreditamos que o Senhor pode fazer coisas sobrenaturais. Continue, Senhor, abençoando ele no conhecimento, na graça. Abençoando sua família, seus filhos. Trazendo sobre ele toda a bênção divina a qual o Senhor já instituiu sobre a família dele. Em nome de Jesus, e tudo com pressa para a honra e a glória do Teu nome. Quem concorda comigo, diga amém. Vamos dar uma salva de palmas pela vida do nosso apóstolo. Amém, povo santo. Muito obrigado. Sente, por favor. Posso falar em só ter vocês na igreja, já é uma grande bênção. E nós temos aprendido e ensinado, né? E a honra também se manifesta de várias formas. Uma forma de honrar a pessoa que você ama. Faça isso. Não só no dia que se instituiu para honrar os pais. Mas todo dia é dia de honrar pai, mãe, liderança, pastor. Temos que a cada dia praticar mais isso, porque Deus ama isso. Isso parte do coração de Deus. Falando sobre paternidade, vou ser breve, vou tentar dar uma pequena base para vocês. Abra primeiro aí em Romanos capítulo 8. Vamos avançar no horário. Temos santa ceia hoje, Romanos capítulo 8. Versículo 29 diz assim. Por quanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhança à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Preste bem atenção. Se você é leitor da Bíblia, você deve lembrar que Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou homens e sua imagem semelhança. Deus criou, Deus criou. Eu quero que você entenda que Adão não foi gerado, foi criado. A criação melhor, mas perfeita. Por isso você não vê Adão sendo intitulado como filho, mas como criação. A criação falhou. A criação perdeu o propósito. E aí, o apóstolo Paulo, com direção do Espírito, disse que Deus ia novamente fazer com que a raça humana voltasse para ele. Mas agora, Deus dá uma imagem de como queria seus filhos. Deus agora tem um propósito, uma direção de como ele queria que vivessem seus filhos. Comportamento, pensamento, atitudes. E a Bíblia diz, a imagem e semelhança do seu filho. E agora, o que é que Deus faz para que o povo pudesse ter uma imagem, um exemplo, uma semelhança, uma cópia? Pudesse ver como Deus queria que a humanidade se comportasse. E ele enviou Jesus. Jesus aqui na terra, ele se comportou de forma perfeita aos olhos do Pai. A Bíblia diz que ele nunca pecou. Nem na sua boca se achou engano. Ele não falhou em nada, não transgrediu os mandamentos. E ele, como homem, viveu uma vida honrosa diante do Pai. De acordo com a Bíblia, Jesus foi o primeiro a ser chamado de filho. E observe que a Bíblia diz, a fim de que ele seja o primogênito, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. O que é que a Bíblia diz com isso? Que antes de Jesus, ninguém foi chamado ou viveu em uma condição de filho. Deixa eu dar uma explicação aqui, sem querer magoar ou tampouco trazer perturbação, confusão. Vou lhe dar uma explicação biblicamente. Sabe, eu levo esse tema para algumas células. Levei um tempo desse para a célula da casa de Chico. Algumas pessoas ficaram desgostosas. Mas tudo que eu falo, eu provo na palavra. Quando eu falei que antes de Jesus, ninguém era filho. Eu continuo dizendo que sem Jesus, ninguém é filho. E eu vou provar você na Bíblia. Jesus veio, ou melhor, o Pai enviou Jesus para dar uma condição à raça humana que eles não tinham na antiga aliança. Preste bem atenção. Adão não alcançou o status de filho, mas de criatura. Adão não foi gerado e foi criado, mesmo sendo a massa de efeito da criação. Grandes homens estiveram diante do Senhor. Noé, Abraão, Moisés, Davi e muitos outros. Mas nunca serviram a Deus como filho. Já pensou? Nunca. Sempre como criatura. Teve pessoas que Deus mudou o nome. Abraão, que é pai elevado. Abraão, pai de muitas nações. Jacó, Deus mudou o seu nome para, que significa aquele que agarra, para Israel. Pai de muitas nações. E muitos outros. Paulo, embora o nome de Paulo seja romano e Saulo seja hebreu, eles têm o mesmo significado. Mas você conheceu Paulo em um estágio da vida e Saulo em outro estágio da vida. Antes disso, nenhum conseguiu se relacionar. Você não vê Deus mudando o nome de nenhum deles para a vida. Mas veja o que a Bíblia diz. Abra aí, por favor, em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Versículo 11 ao 13 diz assim. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Preste minha atenção. Mas a todos os quantos o receberam, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Mas nasceram de Deus. A Bíblia é clara. Ele veio para os seus. Quem eram os seus? O povo de Israel. E a Bíblia diz. Os seus não eram filhos. Mas era um povo que tinha feito uma aliança através de Abraão. E Deus honra essa aliança até hoje. De acordo com a Bíblia, Israel vai conhecer o Senhor. No final, no final da grande tribulação, ele reconhece quem é Jesus. Mas eles não receberam. E agora a palavra diz que todos os que receberam. Ou seja, sai agora da nação de Israel. E você vê na Bíblia, Jesus dando palavras que vêm para eles. Mas rejeitaram. Mas a todos os que receberam. Eles deu o direito. Por que o direito? Porque não era. Não tinha esse direito. Direito de quê? De se tornar. Se tornar o que nunca foi. Se tornar o que nunca viveu. E a Bíblia diz. Se tornarem filhos de Deus. E a palavra continua. Não segundo o sangue ou segundo a carne. Ou seja, não segundo um filho gerado por homens. Mas gerado por Deus. E como é que Deus vai gerar filhos? Jesus explica isso. João capítulo 3. Abra lá. Jesus explica como é que Deus vai gerar filhos para si mesmo. João capítulo 3. Versículo 3 em diante diz assim. Jesus respondeu lhe declarando. Em verdade, em verdade te asseguro. Que se alguém não nascer de novo. Não pode ver o reino de Deus. Você deve entender que só vai ver o reino de Deus. Aquele que são filhos dele. Nicodemus questionou. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te asseguro. Quem não nascer da água e do espírito. Não pode entrar no reino de Deus. O que é na exílio da carne. É carne. Mas o que é na exílio do espírito. É espírito. Jesus não estava falando com qualquer pessoa. Nicodemus era um príncipe dos fariseus. Ele era um mestre da lei. Um mestre naquilo que se falava a respeito de Deus. Mas esse mestre, tão evoluído no seu conhecimento, por não ter a condição de filho, não entendia quem era o Deus Pai. Ele entendia quem era o Deus Senhor. Mas não sabia quem era o Pai. Porque a Bíblia diz que o Pai se revelou através de Jesus. E aqui nessa conversa. Como é que pode? Nascer de novo. O homem sendo fédio, ele estava falando dele. Porque ninguém podia ser mestre da lei. Com menos de 30 anos. Então, ele já é um homem com experiência, formado. Eu posso voltar a entrar no vento da minha mãe e nascer novamente? Cristo falou, não. Esse novo nascimento que eu estou explicando não é mais físico. Mas é espiritual. Porque, João capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é um Espírito. E importa que aqueles que o adorem, o adorem em quê? Em Espírito e em verdade. Então, Cristo falou, olha, a única forma de você nascer de novo, é se for da água e do Espírito. Nós sabemos que a água da alusão é uma forma simbólica da palavra. Nós sabemos que a palavra, em João capítulo 1, versículo 1, diz que ela se fez carne. Ferbo. No grego, significa palavra. Cristo estava dizendo, aquele que nascer de mim e do Espírito Santo vai poder entrar lá. A gente bate essas coisas com o segundo acordo de 5, 17. Diz que aquele que está em Cristo. Vamos lá, aquele que está em Cristo. As coisas velhas. Tudo se fez. Quem aqui, quando nasceu de novo, ou quando tornou-se nova criatura em Cristo, ao tornar-se nova criatura, como falou a filha de Castelar, Aksa. Quando você tornou-se nova criatura, o cabelo cresceu na hora. O que era baixinho ficou alto. O que era gordo ficou magro. A cor dos olhos mudaram. Então, entendemos que ele não está falando de um nascimento físico, mas de um nascimento espiritual. Quem está em Cristo é nova criatura. Diga assim, nasceu de novo. Diga as coisas velhas. Inclusive, meu antigo estilo de vida ficou para trás. De tudo se enferinou. Por isso a Bíblia diz, quem mentia não menta mais. Amém, mentiroso? Quem mentia não menta mais. Quem enganava não engane mais. Quem roubava trabalho. E quem falava a palavra torpe. Vamos simplificar. Quem fala palavrão. A palavra diz, da sua boca. Só sai agora o que é bom. E transmita a graça para quem está ouvindo. A palavra está falando para os filhos. Você não nasceu de novo. Você não, filho. Amém. Lembra? Aqueles que antecipadamente conheceu. O predestinou para ser a imagem do seu filho. A qual ele seria o primogênito. Você via ou leu aqui alguma vez. Ou imagina. Jesus aqui na terra mentindo, enganando, fazendo coisa errada. Não. Predestinou a imagem dele. Deus mandou Jesus. Para que os filhos andassem segundo o irmão mais velho. Diga, meu irmão mais velho. É Jesus. Por isso. Que não é uma afronta. Mas você não pode entrar nesse lugar, irmão. E sair sem esclarecimento. Não é um esclarecimento que nós criamos com a nossa cabeça. Eu estou falando para você abrir a Bíblia. E na Bíblia está dizendo. Que Jesus veio para te tornar filho de Deus. É. Para te tornar filho. Você quer ver mais? Vamos dar para a primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, do apóstolo João. Capítulo 5. Versículo 4. Diz assim. Todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Dê um pulinho para o versículo 18. Versículo 18. Ora. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o protege. E não permite que o maligno possa tocar. Então, a Bíblia está dizendo. Que existem nascimentos proporcionados por Deus. Se você lembra, quando Jesus falou. Isso o apóstolo João escrevendo, não é? Em João, capítulo 1. Versículo 13. Filhos que não nasceram da carne e do sangue. Mas, segundo a vontade de Deus. Aí, Cristo falou em João 3.6. Que não nasceram da carne. Mas, do Espírito. Aí, agora. A gente lê o apóstolo João explicando. Que tem pessoas que foram geradas. Preste atenção. Não criadas. O primeiro homem foi? Criado. Mas, aqui está dizendo o quê? Aquele que foi gerado. Já a estação não envolve criação. Se gera. Depois, nasce. Preste bem atenção. Após a queda do homem. Deus proporcionou. A raça humana. O que eles não poderiam ser. Não havia nascimento espiritual. Em Gênesis. Não havia propósito para isso. O homem foi criado para ser eterno. Não existia morte. O apóstolo Paulo. Ele fala em. Se não fala a memória. Romano 6.20. Em versículo tão conhecido. Que às vezes pode dar medo. Que diz que o salário do pecado é o quê? Mas Paulo não foi o primeiro a dizer isso. Deus falou isso. Adão em Gênesis. Capítulo 2. Versículo 16.17. Coma de tudo. Menos dessa árvore. Porque se você comer. Você vai morrer. Deus tinha dito isso. Enquanto o homem não desobedecesse. Não haveria morte. Ele estava aqui na terra como criatura. Vivendo eternamente. Agora após a queda. Deus manda seu filho. E ele prepara o céu. Diga. Mas o céu. Não é mais para a criatura. Diga. A terra. É para a criatura. Mas o céu. É para os filhos. E a Bíblia diz. Aquele que foi gerado por Deus. E como é que Deus gera filho? Cristo não falou? A água. E do Espírito. A água não é a palavra? Diga para você irmão. A maternidade. Já está pronta. Ou seja. Nessa noite existe a água e o Espírito. A palavra está sendo pregada. E o Espírito está aqui para gerar. E o ser humano decide. E o ser humano decide. Mas lembre-se. Ele veio para os seus. Os seus não receberam. Mas a todos quantos quiserem. Todos quantos desejarem. Recebê-lo. Crê no seu nome. Hoje vai ter o direito. Que direito? De se tornarem filhos de Deus. Dá um pulinho para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Eu fui chamado a pregar sobre paternidade na conferência do apóstolo Zidro. E eu passei um tempo estudando isso aqui e preparei. Era grande em duas partes. Eu não vou chegar nem na metade da primeira parte de hoje. Vai ser o suficiente. Devido o tempo. Mas você vai entender nessa noite. Romanos 8. A partir do versículo 15. Diz assim. Pois não recebeste. Um Espírito que vos escravize. Para andares uma vez mais. Atemorizados. Mas recebeste o Espírito que os adota. O Espírito que os adota. Grave essa palavra. O Espírito que os adota como filhos. Por intermédio do qual podemos clamar. Aba pai. Não fez. Tua Bíblia. Deixa ela aí aberta. Vem cá Davi. Ele fez erro. O maior nome desse menino. Não fale nem do seu pai. Fique quieto. Vai ser que é cheiroso. Bonito. Cabeludo. O maior nome desse menino pai. Vem cá por favor. Davi Leandro. Davi Leandro. Só isso? Mendes da Cunha. Vai competir. Vai dar dele? 11. 11 anos. Você é o pai dele? Sou o pai. Como é que se prova isso? Tem um documento que prova que eu sou o pai dele. Qual é o documento? Resiste o nascimento. Eu vou fazer uma pergunta para você. Diante da nossa lei. A lei que rege a salvação. Ele. Leandro. Mendes da Silva. Mendes da Silva. Pode adotar Davi Leandro Mendes da Cunha? Sim ou não? Por quê? Já é meu filho. É o quê? Já é filho. Já é filho, já é pai? O que prova isso? Sim. Antes de Jesus, o que prova que a humanidade é filho? Cascavei a Bíblia aí. Antes de Jesus, o que prova que Deus já era pai da humanidade? Se Deus fosse pai, Deus, filho, se ele fosse pai, ele não podia, diga, adotar. Assim como ele não pode. Mas porque ele não era, ele nos deu um espírito de adoção. Pode ser, então. Está aqui na Bíblia. Se eu como pai não posso adotar o meu filho, por que Deus ia adotar sendo pai? Não tem compreensão. Por que ela adotou? Porque a humanidade estava órfã. Veja o versículo 16. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. É. Diga, não preciso que ninguém me faça acreditar. Diga, não preciso que ninguém me faça acreditar. Eu entreguei a minha vida a Jesus. E o Espírito Santo testifica comigo que eu sou filho de Deus. É o Espírito Santo. Ao 17. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus. E com o herdeiro com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos. Para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Versículo 19. Agora a gente vai fazer a separação. Preste bem atenção. Até o 17. A gente vê a Bíblia ensinando que Deus nos adotou. Nós somos filhos. O Espírito testifica. E somos herdeiros de Deus. Mas veja agora. A separação que Deus faz. De filho e criatura. Irmãos, tem assunto de célula, viu? Pega para brincar na célula. Veja a diferença. Versículo 19. A própria natureza criada. Aguarda. Convive do anseio. Que os filhos de Deus sejam. Seja o quê? Seja o quê? Seja o quê? Diga para você, irmão. As pessoas. Estão esperando. Você se manifestar para ela. Como o filho de Deus. Manifestando sua presença. E ensinando a ela. Deus quer te adotar. Já vi pessoas ensinando fora da palavra. Que essa natureza criada. Era a natureza. Árvores. Os animais. Os rios. Os moros. E para que eles esperam que eu me manifeste? Eles esqueceram. Que o homem também foi enquadrado na criação. E antes de fazer. Antes da raça humana existir. Deus o criou. Então o homem também está dentro da toda criação que Deus fez. E agora a Bíblia ela separa. O que ela separa? Criação e filho. Onde é o quê que você vê isso? Você vê isso em 1 Coríntios capítulo 15. A partir do versículo 44 mais ou menos. Quando Jesus dá alusão. O apóstolo Paulo. Ele ensina. Acerca do primeiro Adão. E do segundo Adão. Paulo fala. O primeiro Adão era terreno. O segundo era celestial. Paulo fala que ei. Assim. Como é o terreno. É os terrenos. E como é o celestial. Serão os celestiais. Paulo estava dizendo. Ei. Há uma separação. De criação e filho. Adão veio como criatura. Jesus como filho. Aqueles que ainda seguem como Adão. É criatura. Mas quem crê Jesus. Tornou-se filho como ele é. Temos que entender. E aqui a Bíblia diz que existe uma expectativa. É. Que você no seu trabalho. Na sua casa. Na sua vizinhança. Na escola. Se manifeste. Como? Como um filho de Deus. E a Bíblia diz. Eles estão na expectativa. Mas por que? Eles têm essa expectativa. Versículo 20. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade. Não por sua livre escolha. Mas por vontade daquele que o sujeitou. O diabo. Na esperança. De que também. A própria natureza criada. Será libertada do cativeiro. Da degeneração. Em que se encontra. Recebendo. A gloriosa. Liberdade. Dos filhos de Deus. É irmão. Tem gente presa. Assim como eu. Ou vocês foram um dia. Tem pessoas presas. Na mentira. No adultério. No alcoolismo. Nas drogas. No homicídio. Na roubalheira. Em tantas outras coisas. Que a palavra de Deus condena. Muitas pessoas presas. Que não conseguem se libertar. E a Bíblia diz. Por que eles estão aguardando nossa manifestação? Porque eles querem ser livres como nós somos. Eles querem ter uma mudança como nós alcançamos. Quando eu vou em Jardim Paulista. Encontro meus amigos de infância. Eu comecei a beber álcool com 13 anos de idade. E tem pessoas que começaram antes de mim. E estão me abrindo até hoje. E eles falam. Meu irmão. Como é que tu conseguisse? Nivaldo. Como tu saí dessa? Meu irmão. Tu é um pastor. E quando eu falo como. Às vezes é um ré. Embora há o desejo. Mas ainda há uma resistência. Eles querem mudar. Mas não reconhecem que a mudança vem com Jesus. Eles querem transformação. Mas não querem receber a transformação por Jesus. E aqui em Romanos. O apóstolo Paulo separa as coisas. Os filhos estão libertos. A criatura almeja. Deseja e quer essa libertação. E nós somos os agentes. Irmãos. Somos as pessoas. Que iremos levar. Essa liberdade. Que tem prendido. A criação. Amém? Deixa eu ver se a hora me permite. Eu vou ser breve. Eu te mostrei alguns versículos sobre criação. Sobre filhos. Mas você sabia que existem. Três tipos de pai. Primeiro é o pai Deus. Segundo o pai biológico. Terceiro o pai espiritual. O pai espiritual não veio primeiro. Do que o pai biológico. Deus como grande pai. Os pais. Biológico em segundo. Terceiro os pais espirituais. A Bíblia ensina sobre deveres. Tanto de filhos. Como de pais. Preste bem atenção. Deveres dos pais espirituais. Não vou ler tudo. Vou ler alguma coisa. Efésio capítulo 6. Você que é pai espiritual. Se é mãe espiritual também. Gera filhos no Espírito. Cuida de pessoas. Ministra. Líder. Isso é para você também. Efésio capítulo 6. Esse primeiro dever. Perdão. É o dever dos filhos espirituais. Para com os pais. O dever dos filhos. Para com os pais. Efésio capítulo 6. Versículo 1 e 2. Diz assim. Filhos. Obedecem a vossos pais. No Senhor. Na sua Bíblia tem assim. No Senhor. Esse Senhor com S maiúsculo. Você sabe que no Senhor. É no Senhor Jesus Cristo. São os pais espirituais. As pessoas que Deus levantou. Para te ensinar. Cuidar de sua vida. Te ajudar. De forma espiritual. Então. Filhos. Obedeçam. Vossos pais no Senhor. Por quanto isso é justo. Entenda. Entre tanta coisa que poderia entrar aqui. Porque isso é justo. É irmão. É justo você obedecer. Honrar. Aquele que te ensina. Aquele que te ajudou a se libertar. Que mantém você firme. Que em muitas horas. Ninguém pode te socorrer. Ele está perto de você. Para te orientar. Para te ajudar. Ensinar a palavra. Orar por você. Muitas vezes participando de libertação. Participando de cura em tua vida. Te ajudando. A se manter firme no Evangelho. A palavra diz. Obedeça a essas pessoas. Porque é justo. Aí veja o que ele fala depois. Versículo 2. Honra teu pai e tua mãe. Aqui. Ele tem uma ênfase maior. Ao pai espiritual. Segundo. Honra teu pai e tua mãe. Porque este é o primeiro mandamento com promessa. Sabe o que eu digo a meus filhos? Você quer arrumar uma esposa boa? Quero pai. Primeiro. Arruma uma boa filha. Que honre a mãe. Honre o pai. E que também. Honre ao Senhor Jesus Cristo. Se você não arrumar uma moça dessa. Você terá um ótimo casamento. Porque uma filha que não honra pai. E não honra mãe. Não sei se vai honrar o marido. Jovens. A minha filha ainda não. Mas daqui a um dia ela vai querer já. Namorar. Tem 11 anos. Vai fazer 12. Vai chegar o tempo dela. E eu vou dizer. Você escolhe a cor. Você escolhe a cor dos olhos. Você escolhe o cabelo. Você escolhe o que quiser. Agora a referência. Quem dá sou eu. Bom filho. Que honra pai e mãe. E que ama e sirva. Ao Senhor Jesus Cristo. Se não for esse. Eu não quero. Eu sou pai. Na minha casa tem esse negócio de filha. Escolhe quem quer. Escolhe quem quer. Escolhe quem eu quero junto com você. Eu escolho uma parte. Você escolhe outra. A parte que eu escolho é honre pai e mãe. É aquele. Preferência. Pensa pai. Pensa mãe. É desse tipo que eu gosto. Que não mente pro pai. Não mente pra mãe. Não engana pai e mãe. Não é ignorante com pai e mãe. É. Segundo. Eu digo segundo. Porque. Na verdade. Esse que eu falo com o segundo. É o primeiro. Porque se você ama. E honra Jesus. Você vai honrar o seu pai e sua mãe. É impossível não ser dessa forma. Meu critério é esse. Na minha casa. Agora a cor. O cabelo e tal. É baiano. É ser de pano. É paraibano. Isso é com você. Quer amor. É com ele. É tudo. Sou eu. Não vai nada. Até agora. E a Bíblia diz. Que se você honrar pai e mãe. Diga a promessa. Vai te acompanhar. Aí meus filhos terão um casamento abençoado. A casa dos meus filhos será abençoada. A vida deles será abençoada. Porque a palavra diz. Que aquilo que Deus prometeu. Ele cumpre. E vai cumprir. Na vida. No casamento. E no lar dos meus filhos. Eu só quero isso irmão. O resto é com ele. Dever dos pais espirituais. Eu não vou ler tudo. Eu quero ler só alguma coisa. Vamos lá. Dever dos pais espirituais. Para com os filhos. Vamos aí para a primeira. Tessalonicense. Capítulo 2. Primeira. Tessalonicense. Capítulo 2. Pode aquecer. É só esse versículo e mais um. E vamos partir para a adoração. Versículo 9. Em diante diz assim. Porque certamente vos recordais. Caros irmãos. Do nosso dedicado. Viu pais espirituais. Dedicação pais espirituais. Do nosso dedicado. E estinuante ministério. E de como dia e noite. Trabalhamos para não vivermos da custa de nenhum de vós. Enquanto vos comunicávamos. O evangelho de Deus. Vós e Deus. Seis testemunhas. De como nos portamos de maneira santa. Aleluia. Justa. E irrepreensível entre vocês. Os que credes. Os da fé. E sabeis ainda. Que tratávamos a cada um de vós. Com a mesma deferência. Que um pai trata seus filhos. Suplicando-vos. Consolando-vos. E oferecendo o nosso testemunho. Afim de que possais viver. De modo digno de Deus. Que vos convocou. Para o seu reino. E glória. Há os pais espirituais. Também tem seus deveres. E Paulo falou. Ei. Nosso comportamento diante de vocês. Foi de forma santa. Justa. E irrepreensível. É assim que um ministro do evangelho. É assim que um líder espiritual. É assim que um pai espiritual. Deve se comportar. Diante dos seus filhos. E Paulo falou. E vocês sabem. Que o tratamento que eu dei a vocês. Foi como um filho. Vocês não sabem. Não vou dizer quantos e quem. Mas todo ano. Deus manda eu vestir e calçar pessoas. Esse ano já tem gente. Eu fui muito abençoado. No meu aniversário. Quando eu olhei assim. Eu disse. Deus. Para que tanta coisa. Tanto perfume. Aí eu juntei perfume. Nos adorantes. E trouxe aqui para a equipe da obra. Tinha cinco pessoas nesse dia. E foi cinco presentes que eles recebiam. Porque. Chega final de ano. Eu sei que eu não posso fazer por todos. Mas muitas vezes. No início da caminhada. Meu coração doía. Em eu poder vestir meu filho. E eu ver pessoas que eu amo. Não poder se vestir. Sabe. E aí. Desde esses dias. Deus sempre colocou no meu coração. E eu sempre estou vestindo. Calçando pessoas. Em todo ano. Da forma que eu posso dar. E quantos eu posso fazer. Experimente isso irmão. Você que pode. Acaba com esse negócio. E meu dinheiro é só para minha família pagar. Não irmão. Deus quer fazer abundante mais na sua vida. Mas ele só faz pela semente. Ligar a semente. Sempre traz colheita. Experimente isso irmão. Final do ano. Já vá observando o ano todinho alguém. Na vida. E não importa viu. Se ela tem ou não tem. Não importa. Faça. Você vai ver como essa pessoa vai ficar alegre. Eu fiz o ano passado por alguns jovens. E eles choraram. Mais aposta. Escolha. Levei para o shopping. E disse escolha. Não escolha meu filho. Não pude dar. Talvez. O que eles mereciam. Mas o que eu dei. Dei com muito amor e carinho. Faça isso. Pazes espirituais. Façam isso. Isso é bom. Isso é alegre. Todo ano eu faço. Minha esposa sabe disso. Todo ano eu faço. É tratar as pessoas como filho. Vocês não querem muitas vezes que ele me obedeça como filho? Então. Trata como filho. Seja um pai. E haverá resposta na comunicação com você. Amém igreja? Eu encerro com esse. O dever da igreja. Com os pais espirituais. Eu encerro com isso. Vamos para a primeira Tessalonicense. Capítulo 5. O dever da igreja. Com os pais espirituais. Primeira Tessalonicense. Primeira Tessalonicense. Capítulo 5. Versículo 12. E o versículo 13. É o que vocês fizeram comigo hoje. Muito obrigado pela honra. Pelo carinho. Vocês praticaram a palavra hoje. Olha só o que diz aqui. Caros irmãos. Agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para com os que se esforçam no ministério. Os quais vus lhe deram. Olha o que aparece aí. E aconselham no Senhor. Não está falando de coach. De pessoas que cobram para lhe dar um curso. Ou lhe ensinar. Ou se você só vai se aproximar dele. Se você tiver uma hora marcada. Não. Está falando de quem cuida de sua vida. Embora o coach não está fazendo nada errado. Ele se preparou. E está efetuando seu trabalho. O coach vive disso. Por isso que coach não é pastor. Coach não é ministro do evangelho. Qualquer pessoa pode ser coach. Mas ministro não. Ministro é quem Deus chama. Coach qualquer um. Mas aqui. Ele não está falando de coach. Ele está falando. Daqueles pais espirituais. Cuida de você. Te aconselho. Estar ao teu lado. É desse que ele está falando. E a referência que ele dá aqui. É. Que os tenhais. Com toda a consideração. Versículo 13. E que os tenhais. Na mais alta estima. Na mais alta estima. Expressando o vosso amor. E reconhecimento. Pela obra que realizam para convosco. Caminhais em paz. Um com os outros. Irmãos. É muito bom. Isso é prazeroso para o ministro. É prazeroso para o pai espiritual. Sabe. Eu vejo aqui pessoas. Se dedicando. Trabalhando. Não tem hora. Não tem momento. Para estar ajudando. Aconselhando. Para estar perto. Nada mais justo. Do que o discípulo. O filho. O abençoado. Reconhecer. Às vezes irmão. Não é coisa muito grande não. Coisa pequena. Eu trouxe uma coxinha para a senhora. Eu vim levar a senhora hoje. Para tomar um açaí. Meu Deus. O líder faz. Eu rapaz. É. Eu quero meu líder. Sair com o senhor e pagar um açaí. Conversar com o senhor. E demonstrar. A gratidão. O apreço. Que eu tenho pela sua vida. É bíblico. Está na bíblia. E a bíblia tem isso. Como dever. Você sabe que dever é para fazer. É obrigação. Da igreja. Com seus pais espirituais. É uma pena. Que nem toda igreja. Entende isso. Para as pessoas que. Claro. Não vou falar todas. Mas muitas pessoas que não conhecem a palavra. Isso é motivo de crítica. Que conversa. Babar o pastor. Babar o líder. Aquilo que para eles é babação. Para a gente é honra. Porque nós compreendemos o que a palavra ensina. Por isso somos diferenciados irmão. Por isso somos luz. Por isso somos sal. Temos que entender. E não permita. Esse tipo de crítica surgir no meio de voz. Alguém vai. Chama o pastor Wagner. Pastor. Eu quero dar um paletó ao senhor. Eu quero dar um sapato ao senhor. Para que isso? Para que isso? Isso é pouco. Por aquilo que ele faz. Por tantas pessoas. Diga isso. Isso é gratidão. Diga isso. Isso é honra. Reconhecimento. Pelo trabalho deles. Coisa boa. Não é você pregar e mostrar na palavra. Está aqui. Está aqui. Eu lhe garanto uma coisa. Triste. Ele não vai ficar. Faça isso. Isso é praticar a palavra. As vezes as pessoas se queixam. Ninguém lembrar de mim. Ninguém lembrar de mim. Ninguém me dá nada. Você pratica isso? A palavra não diz lá em João 6,38? Dá e vos será dado. Observe. Primeiro você dá. E vos será dado. O quê? Boa medida. Calcada. Sacudida. Transbordante. Generosamente. Vos darão. Aí ponto. Depois do ponto é. A medida que usares para medir o teu próximo. A mesma medida será usada para te medir. Faça isso. Sem intenção de receber ou fazer com você. Faça porque você entende a palavra. Faça porque você gosta de honrar. Faça porque você ama a sua liderança. E a Bíblia diz. Isso vai gerar um ciclo de colheita para a sua vida. Amém? Eu não vou me alongar mais. Tem muita coisa aqui, mas a gente vai parar por aqui. Suficiente. Para a gente entender. Que nós somos filhos. E que existe deveres. Por sermos filhos. Alguns são pais espirituais. E existe deveres. Por sermos pais. E a Bíblia diz que existe deveres. Existe deveres da igreja. Para com a sua liderança. Observe que a liderança principal. Eu e minha esposa. Mas existe uma liderança. Que está com você. Ajuda você. Aconselha você. E abençoa a tua vida. E a Bíblia diz. Honre a vida deles. Porque isso é justo. Amém? E é justamente por isso. Que estamos aqui para celebrar essa bacia. O Pai manifestou o seu amor. Eu gosto quando falo em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco. Quando Cristo morreu. Quando ainda éramos pecadores. Ou seja. Ninguém ainda fazia com merecer. Ninguém ainda era tão bom. Ninguém ainda honrava tanto. Para Deus falar. Vai morrer por ele. Porque esse aí merece. Não. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Então ninguém estava em sua presença. Porque nessa passagem. Glória. Significa presença. Observe que Adão estava na sua presença. Ele foi expulso da sua presença. Por causa dele. Todos foram destituídos. Tirado de sua presença. Então não havia nenhum merecedor. Ninguém. Que o Pai pudesse dizer. Esse vale a pena Jesus morrer. Não. Mas ele provou o seu amor. E Cristo veio. Enquanto a raça humana. Toda. Preste bem atenção. Da antiga aliança. Até chegar em Cristo. Todo mundo era pecador. O que salvou. A nação de Israel. Foi a aliança feita com Abraão. A qual o sacrifício. Anual de animais. Trazia uma. Misericórdia. Um perdão. Temporário. Todo ano se matava. João Batista. Jesus disse. Foi o maior dos profetas. Que andou na terra. Nascido de mulher. Ele falou. Nenhum. Foi maior do que João. Isaías faz alusão a ele. Ei. Voz do que clama no deserto. Preparai. Endireitai o caminho. Para que ele se manifeste. Mas a Bíblia diz. Que no céu. O menor. É maior que João Batista. Por quê? Porque João não experimentou. O novo nascimento. João não experimentou. O Espírito por plenitude. Apenas como um conta-goda. Jesus veio. E cumpriu o propósito do Pai. Eu sempre prego isso. No Natal. Porque no Natal. Quando eu ministro. As pessoas enfatizam. O nascimento de Jesus. Mas o seu maior propósito. Não foi nascer. Foi morrer. Porque se ele não assumisse a cruz. Ele estaria aqui. Até o dia de hoje. Porque sem o pecado. Ele não poderia morrer. E ele ressuscitou. Porque ele não morreu. Pelo pecado dele. Mas pelo pecado da raça humana. Aí o apóstolo Paulo. Segue. O que aprendeu. Falando em 1 Coríntios. Capítulo 11. Partido para o versículo 23. Do que ele aprendeu. Que ele recebeu do Senhor. Ele também estava dando. Que o Senhor. Na noite em que foi traído. Disse. Isso aqui é meu corpo. Depois ele falou do cálice. Que era o sangue. E ele falou. Tanto do propósito do pão. Que era o corpo. Como o propósito do cálice. Será partido por nós. Com que intenção? Remissão. Dos pecados. Ou seja. Nós não estaremos aqui hoje. Na condição de filho. Se Jesus não tivesse sacrificado. Nosso lugar. Em Levítico diz. Que todo sacrifício. Exige derramamento de sangue. Por isso o sangue do cordeiro. Foi derramado. Pedro fala isso. Em 1 Pedro. Capítulo 1. Versículo 18 em diante. Que nós não fomos comprados. Entenda. Nós temos dois relacionamentos com Deus. O de filho de servo. Nós temos um Senhor. Nós temos um dono. Deus comprou. Através de que? Não fomos com coisas corruptivas. Como prata. Ou ouro. Que foste comprados. Resgatados. De uma maneira errada de viver. Que recebeste pelos vossos pais. Mas com o precioso sangue. Como de um cordeiro imaculado. O precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Era isso que ele falava. O sangue da nova aliança. É isso que nos dá o direito. De estar aqui. Eu gosto de ler. 1 Coríntios. Capítulo 9. Capítulo 6. 9 a 11. Que diz que. Não se enganem os injustos. Os bêbados. Os ladrões. Os mentirosos. As prostitutas. Os roubadores. Os assassinos. Não entrarão no reino dos céus. Aí ele fala. E vocês foram. Algo desse tipo. Mas foram lavados. Santificados. Justificados. Pelo sangue de Jesus. E pelo Espírito do vosso Deus. Diga. Eu fui. Não sou mais. Foi o sangue dele. Que nos deu o direito. De estar em sua presença. Nós que fomos destituídos da glória. Da presença. Fomos reentregados. Eu gosto quando Paulo fala. Em Romanos capítulo 5. Que através da fé. Ele teve acesso a graça. E justificação. Diante de Deus. Aí Paulo vai dizendo. E nós nos gloriamos nisso. Paulo se gloriava. Porque ele entendeu. Se não fosse o sacrifício dele. Não estaríamos na presença. Mas pelo sacrifício. E porque nós cremos nisso. Fomos reintegrados. A graça. E fomos justificados. Por isso. Não importa o que dizem. Nós vemos hoje. Em Romanos 8.16. O próprio Espírito Santo. Testifica. Com o nosso Espírito. Que somos. Filhos de Deus. Fiquem de pé. Em nome de Jesus. Corpo de Acornal. Venha. Aleluia. Já vai agradecendo aí irmão. Já vai agradecendo. Ei. Se alguém tiver dúvida. Do que ouviu aqui nessa noite. Pode procurar no final. A gente vai sentar com a Bíblia. E eu posso lhe explicar mais coisas. Acerca da filiação. Filho de Deus. Tornar-se filho. Pode procurar. Sei que nós temos visitantes. E a intenção aqui não é espantar você. Não é agredir você. Não. É lhe ensinar. Lhe ensinar o que está escrito na Palavra de Deus. E nós. Eu pelo menos faço. Grande cobrança. Para todos que sobem aqui. Para pregarem a Palavra. Trazer conhecimento da Palavra. E o que eu trouxe hoje para você. Foi o conhecimento da Palavra. Copo de Acornal. Por favor. Siga o ação da senha. Agora não estou vendo nenhuma mão levantada aí. Tudo ok? Por favor. Feche seus olhos. Você pode separar os copinhos. Tem um copo dentro do outro. Coloca um na mão. Coloca outro na outra. Levanta a tua vitória aí. Vamos orar. Pai, te damos graça nessa noite. Pelo teu grande amor. Com que o Senhor tem nos amado. O Senhor enviou o sacrifício. A propiciação pelos nossos pecados. Mesmo ainda quando ninguém te servia. Quando todos ainda estavam destituídos da sua presença. Mas o Senhor provou o seu amor. Mandando Jesus morrer por nós. Pela raça humana. E pelo seu sacrifício. Nós tivemos o direito. De sermos adotados. E hoje. Nós podemos declarar. Que somos teus filhos. O teu espírito que habita em nós. Testifica conosco. Que somos teus filhos. Não olhastes nossa condição de pecado. Mas olhastes a necessidade. De libertação e restauração que nós tínhamos. E hoje estamos aqui Senhor. Diante da sua presença. Obrigado Jesus. Por sua obediência. Mesmo. Estando diante. Da maior missão. Que um homem já teve. O Senhor não retrocedeu. E por obediência ao Pai. E amor. As nossas vidas. O Senhor se entregou. Como oferta. Com o intuito. De nos resgatar. Obrigado Senhor. Obrigado Santo Espírito. Santo. Do Deus vivo. Por hoje está conosco. Ajudando. Ajudando. Fortalecendo. Ensinando. Repreendendo. Educando. Todos os dias. E testificando. Muitas vezes. Quando nos achamos indignos. Que nós somos. Filhos de Deus. Obrigado. Senhor consagramos a ti. Santa Trindade. Nós consagramos a ti. Esses pães. E esses cálices. Senhor não sei como teus filhos chegaram aqui nesta noite. O coração. A vida. A cabeça. Eu não sei como está. Mas o Senhor conhece. Pai que após todos tomarem a ceia. Eles saiam fortalecidos. Eles saiam cheios de poder. Cheios de graça. Convictos. Em permanecer em sua presença. Que a unção do teu Espírito. Envolva. Os pedaços de pães. E os sucos de uva. Que no reino do Espírito. Possamos estar comendo. O corpo. E tomando o sangue do teu filho. Eu como ministro do Evangelho. Consagro a Santa Ceia. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Podem participar da Santa Ceia do Senhor. Amém.